Ei, cima da cama no quarto gelado k'a porta fechada ela pede que pu... Ei, cima da cama no quarto gelado k'a porta fechada ela pede que pu... P音, gê, põn, Bullet-x Father-as-ra-tô P音, gê, põn, z rac Põ, põn, gê Farida-feira do mundo Fico-fico-fico Mas felicidade Caso na vida Mas mina perdi pra nós É só pra chamada Perdi pra nós Joga no mundo Carro marbola Mas mina perdi pra nós Só pra chamada Perdi pra nós Joga no mundo Carro marbola A CIDADE NO BRASIL